Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan e você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal A Rockstar para promover o lançamento do seu launch está dando gratuitamente por tempo limitado o game GTA Sandris Em meu comentário fixado nesse vídeo vai ter o link para você entrar no site da Rockstar para baixar o launch Basta você clicar aqui no link e você vai cair nessa página Chegando aqui você vai clicar em baixar para o Windows E na parte de baixo tem para você um bônus que é Após baixar o launch e instalar em seu computador você pode resgatar de forma gratuita uma cópia do GTA Sandris para PC Que está disponível por tempo limitado Depois se você clicar em baixar para o Windows vai iniciar automaticamente o download do programa Depois que ele for baixado você vai executar em seu computador Dê permissão clicando no sim Ele já vai conseguir identificar o seu idioma e basta você clicar em continuar Clique em continuar novamente Continuar Chegando nessa parte você pode alterar o local padrão para instalação Clicando em explorar E se quer ou não criar um mantalho na sua área de trabalho para o Rockstar Games Launch Depois clique em continuar Agora guarde a instalação do programa em seu computador Quando ela for finalizada deixe essa caixinha marcada para executar o programa e clique em fechar Vai ser solicitado permissão para instalar o Microsoft Visual C++ Sempre que pedir é só você clicar em sim para conceder essa permissão Depois que a instalação for finalizada agora você vai entrar com a sua conta do Social Club Caso você ainda não possua uma conta do Social Club Você vai clicar no seu canto superior direito em criar uma nova conta Depois que você entrar com a sua conta Caso tenha instalado em seu computador outros jogos da Rockstar É só você clicar em OK para adicionar esses jogos ao Rockstar Games Launch Para você resgatar o GTA San Andres Você vai clicar do seu lado esquerdo sobre o jogo Depois você vai vir até resgatar jogo grátis Você vai ser direcionado para a loja onde vai estar gratuito o jogo E você vai clicar outra vez em resgatar jogo grátis Nessa parte que seria para finalizar a sua compra Vai ter para você promoção de lançamento Em comemoração ao lançamento do Rockstar Games Launch Adquira GTA San Andres para PC grátis por tempo limitado Você vai clicar em resgatar GTA San Andres PC Sucesso! O jogo foi adicionado à sua biblioteca Agora você vai estar clicando em OK Agora que o jogo já foi adquirido e está vinculado à sua conta da Rockstar Você pode vir até ir para o jogo Depois clicar em instalar agora Aqui você pode alterar o local para instalação do jogo E também vai ver o espaço que ele vai consumir em disco Que é cerca de 4.59 GB Caso você queira criar uma antalha na sua área de trabalho Pode deixar a primeira opção marcada E se quiser criar também uma antalha no seu menu iniciar Você vai deixar a segunda opção marcada Depois você vai clicar em instalar Agora você vai aguardar ser efetuado em seu computador O download do jogo acompanhando essa barra na sua parte inferior Bom pessoal, então o vídeo de hoje foi esse Espero que tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal E se você é novo no canal E chegou no canal por esse vídeo E ainda não é inscrito no canal Inscreva-se no canal aí Para continuar acompanhando mais dicas como essa Muito obrigado Forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo